A data de hoje é de suma importância, estamos conseguindo homenagear Zumbi dos Palmares num momento tão importante. Essa pujança para que possamos continuar na nossa luta, que ainda é muito extensa para podermos conseguir estar num processo igualitário no âmbito do nosso país. Apesar de que todos alardeem que nós vivemos numa democracia racial, isso ainda é uma inverdade. Hoje é um dia de celebração, um dia de muita reflexão também, que é o dia da consciência negra. Então hoje aqui nós temos uma movimentação, uma parceria entre o Conselho Municipal de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra, que integra a Semana da Consciência Negra. Nós estamos no dia da consciência negra, na realidade é um dia da resistência. Resistência e combate à intolerância, combate ao racismo. Consciência na realidade não é só negra, é consciência mundial. Consciência de que nós somos seres humanos, temos que nos unir e não nos degladear. E é isso que o candomblé prega, a união, o amor, o acolhimento. E é um momento de reflexão.